Olá, meu nome é Nilma, vou falar sobre o projeto Perfil da Hormonioterapia em Mulheres Trans Assistida no Casarão da Diversidade, em Salvador, Bahia, que faz parte do trabalho de conclusão de curso sobre orientação da professora e doutora Júnia Raquel Dutra Ferreira e sobre coorientação de Fabiane Maria Fernandes Neves. Transgênero, ou pode ser abreviado para o termo trans, até então está na CID-11, é a pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo atribuído no nascimento. Então, uma mulher trans é uma pessoa designada como um homem ao nascer que se identifica como mulher. A partir de 2019, a Organização Mundial da Saúde fez uma mudança na CID, retirando o transtorno de gênero do capítulo de doenças mentais O termo, na CID-11, passou a ser chamado de incongruência de gênero e está inserido no capítulo sobre saúde sexual. Esse estudo transversal, realizado pelo Instituto de Pesquisa Datafolha no Brasil, em 2018, estimou que 1.090.200 brasileiros se identificam como pessoas transgênero, representando 0,69% da população adulta do Brasil. Infelizmente, as mulheres trans são vítimas de constantes formas de violência e diferentes espaços, como na própria família, escolas, delegacias, espaços públicos e serviços de saúde. As mulheres trans vivem situações de estigma, discriminação, possuam escolhas e mudanças corporais. E isso gera uma maior vulnerabilidade ao HIV e outras doenças, incluindo problemas de saúde mental, além da baixa qualificação educacional, perda de emprego e outros problemas. De acordo com o Relatório Anual de Mórtas Violentas de LGBT no Brasil, em 2019, 329 LGBT+, foram vítimas de homotransfobia, sendo 297 homicídios e 32 suicídios. O Brasil tem uma das maiores taxas de homicídio relacionado a trans do mundo, e ainda de acordo com esse relatório de 2019, o Nordeste foi a região mais homotransfóbica do país, sendo Salvador a capital mais violenta. O SUS, como algumas redes privadas, através do processo de transexualização, proporciona terapia hormonal e cirurgias de modificação corporal, para ajudar as mulheres trans a se sentirem mais confortáveis consigo mesmo, com a sua identidade e terem uma maior qualidade de saúde. A terapia hormonal para as mulheres trans envolve o tratamento com estrógeno, antiandrógeno e progesterona, de forma isoladas ou combinadas, sendo que a administração pode ser oral, sublingual, transdérmica e intramuscular. Essa substância tem como uma das ações estarem reduzidas ou suprimindo a concentração de testosterona. O tratamento com hormônio afeta as características sexuais secundárias das mulheres trans, tornando sua aparência mais feminina. Desses efeitos esperados, tem o crescimento mamário, redistribuição da gordura corporal, redução da musculatura e força, dentre outros efeitos esperados. A maioria das mudanças físicas começa dentro de alguns meses e ocorre no curso de 2 anos. O uso de hormônios também está associado a inúmeros riscos à saúde, como tromboembolismo venoso, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, entre outros riscos. Então, os hormônios devem ser prescritos por médicos também, para permitir o monitoramento dos níveis hormonais e a triagem de possíveis eventos adversos. E o farmacêutico pode orientar pacientes sobre o uso correto e seguro, informar sobre possíveis interações com os medicamentos, reações adversas, potenciais, como conservar o medicamento. Assim, o objetivo geral do projeto é avaliar o perfil da hormonioterapia em mulheres trans, participante do estudo Transaldar em Salvador, Bahia. E os objetivos específicos são, descrever as características sociodemográficas, investigar os tipos de hormonioterapia utilizado e a forma de aquisição, verificar e avaliar a frequência de reações adversas na utilização de hormônios, comparar os dados sociodemográficos com a frequência dos eventos adversos quando há uso de hormonioterapia. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, que compreenderá mulheres trans com a idade mínima de 18 anos, que fizeram ou fazem uso do tratamento hormonal, ou que nunca fizeram, e que concordaram em participar do presente estudo, assinando um termo. Os dados coletados serão organizados e analisados seguindo todos os princípios éticos. Como resultado do projeto, espera-se compreender melhor a mulher trans em relação ao uso de hormônio, também almeja-se contribuir com mais informações para o cuidado da saúde das mulheres trans e mostrar a importância do farmacêutico nesse processo. Aqui estão as referências. Muito obrigada!